É o prédio da antiga Rádio Nacional que eu vim com meu pai ver o palhaço, carequinha, quando eu tinha sete anos. Aqui é o Mar, é o Museu de Arte lá, contemporânea do Rio de Janeiro, e aqui do lado de cá é o Museu da... Parece um peixe, esqueci o nome dele, Museu da Manhã. E aqui tá vindo o VLT, quer ver o VLT? Eu vim a pé, mas olha o VLT ali, ó. E o VLT parou lá.